Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando sobre a saúde dos dentes, a estética, todos esses assuntos relacionados à nossa higiene, à nossa saúde bucal. Quem conversa tirando todas as nossas dúvidas é o presidente da Faculdade São Leopoldo Mandic, doutor José Luiz Sintra Junqueira. Se você tem alguma dúvida, vai escrevendo para a gente, se preferir, ligue, tá? 19-38-71-9620. Você acha que o Sorriso é o cartão postal de uma pessoa? Mande a sua participação para a gente ou então a sua dúvida, a sua pergunta nessa noite de hoje aqui no Ação Nacional. Lembrando que a gente também está nas redes sociais, tá? Arroba Ação Nacional e também aí no Facebook. A gente sabe que as grávidas, né, existem algumas informações que dizem que as grávidas precisam se preocupar mais com a saúde bucal do que outras pessoas em outras condições. A gente tem uma reportagem a respeito desse assunto, vamos acompanhar. Ação Nacional e a Saúde Bucal também é muito importante e faz parte do pacote de uma vida saudável. O que poucas mulheres sabem é que a partir da adolescência, os hormônios começam a influenciar a saúde da boca, podem causar doenças. Sabia que por causa dos hormônios femininos, a mulher precisa ir mais vezes ao dentista? Isso é novidade. Eu não sabia. Quantas vezes por ano a senhora vai no dentista? Eu vou duas vezes. Essa questão hormonal traz geralmente alterações gengivais, né? Se tiver uma influência hormonal muito forte, por exemplo, na gestação, você tem um risco maior de ter inflamação gengival. Segundo o doutor Gabriel Politano, a mulher precisa ir mais de duas vezes ao dentista, principalmente se ela estiver grávida. A infecção que vem da gengiva aumenta o risco de complicações obstétricas. Se ela não for tratada, se ela estiver presente na gestante, a gente sabe que ela dissemina, que ela não fica localizada na gengiva. Luciana está grávida há de sete meses, se preocupa com a saúde bucal e também vai ao médico regularmente. Sempre fazia consulta de rotina com o meu ginecologista. Como não tinha nenhum problema muito sério, era no máximo duas vezes por ano que eu ia no consultório. O acompanhamento médico, eu sempre tive a consciência que é muito importante. Na menopausa, a saúde bucal da mulher também é mais afetada. Nessa fase onde você tem poucos hormônios, aí você tem, por exemplo, hipossalivação, que é a falta de saliva, é uma sensação de xerostomia, de boca seca. Isso pode contribuir para a cárie, por exemplo. Mas seja criança, adolescente, adulta, grávida ou idosa, a higiene bucal é essencial. É bom deixar claro que esses hormônios não são eles que causam a inflamação gengival por si só. Quem causa a inflamação, a infecção, é a placa bacteriana, é a falta de escovação, a dieta inadequada. Mas com os hormônios presentes na gengiva, essa reação fica potencializada. E a futura mamãe está se cuidando. Eu estou buscando me cuidar por mim e por ela. E quando ela nascer, eu quero continuar me cuidando. E aí? A gente, às vezes, não pensa nisso, né? Lógico que a mulher grávida, ela tem já uma série de preocupações, uma série de exames para fazer. Às vezes, a boca fica mais esquecida mesmo, doutor? É, isso é cultural. Mas, basicamente, hoje os próprios médicos, eles têm encaminhado as suas pacientes no pré-natal para uma avaliação odontológica, que é fundamental. Como disse o doutor Gabriel, que essa fase hormonal predispõe a mulher a algumas, vamos dizer assim, fragilidades e dentro dessas fragilidades é que o mal entra e as bactérias moram na placa bacteriana, naquela sujeirinha que fica no dente. E essas bactérias morando ali, elas vão para os outros lugares, como disse o doutor Gabriel. Então, a importância da mãe, primeiramente, é essa. Porque a mãe tem que cuidar, na verdade, de duas bocas, né? Dela e do neném. Às vezes, de três, de quatro, né? E o neném, ele também, nessa formação no ventre da mãe, esse ato milagroso que é a gestação, o neném precisa que a mãe esteja em equilíbrio. E que, na sua alimentação, receba produtos que ajudem o neném a formar já a matriz dos seus dentinhos, dos dentinhos de leite e depois, mais para frente, dos dentes permanentes. Dente de leite, que é chamado dente decíduo, mais popularmente conhecido como dente de leite. Então, o que a mãe faz para si, o neném sente. E a formação desses dentes de leite é uma das estações que também sentem quando a mãe não se cuida. Uma mãe alcoólatra, uma mãe viciada em crack, uma mãe viciada em entorpecente de uma forma geral. Por certo, não só para ela, esse mal é muito grande, mas para a criança também. Claro que eu vou aqui falar só da boca. Vai atrasar a erupção de dente, vai ter fragilidade na formação do esmalte, vai ter fragilidade na formação da dentina, desse dente, dessa criança. Sem contar os outros males que vêm do uso das drogas pela mãe. Uma série de problemas, né? Uma série de problemas. Como eu estou focando só a boca, estou dizendo só dela. A gente viu na reportagem a respeito de infecção da gingiva, no caso da mulher grávida. Mas a gente sabe que problemas de gingiva são muito comuns também com qualquer tipo de pessoa. Como que isso acontece? Como é que eu posso prevenir isso? Como que eu posso fugir desse tipo de infecção? Eu tinha um professor, um velho amigo meu, chamava professor Césio de Padua Lima. Esse professor trouxe o estudo da periodontia, que é o estudo da gingiva, para o Brasil. O professor Césio de Padua Lima dizia, e eu nunca me esqueço, que a criança tem cárie, o adulto tem problema gengival. Então, basicamente, o mal que a falta de higiene bucal faz numa criança ou num esmalte ainda passível de sofrer uma desmineralização, quebra dos prismas de esmalte através do ácido dessas bactérias e outros componentes, no adulto já faz muito mais mal para a gengiva. Por quê? A gengiva, ela acaba sendo empurrada pela placa bacteriana, ela acaba inflamando, ela pode infeccionar. São duas coisas diferentes. A infecção é a invasão. Eu me lembro que minha avó falava, desinfeta daqui, menino, quando eu estava na cozinha. Então, infecção é infectar, é invadir. Então, quem invade? As bactérias. E a inflamação, o que é? É a reação do corpo humano. No caso, se a bactéria está aqui na gengiva, a primeira inflamação é da gengiva. E a gengiva inflamada é a popular gengivite, que leva a sangramento. É o caso quando a gente passa o fio dental e sangra, é uma gengivite? É uma inflamação da gengiva, sim, e pode ser ocasionada por algumas razões. Primeiro, por uma restauração mal colocada ou quebrada. Isso pode acontecer porque já realmente existe uma gengivite previamente estabelecida ali, que já mora ali naquela gengiva, aquela inflamação e aquela infecçãozinha já mora ali, você cutucou com o fio dental e acabou provocando um sangramento. E pode ser também uma fragilidade, sem doença nenhuma, pelo trauma do fio usado incorretamente. Podem ter todas essas razões. Mas, claro, a sua pergunta foi óbvia e a resposta é clara, que todo mundo sabe. Quando você passou o fio dental e sangrou, algum problema tem. Provavelmente, 90% dos casos, estou falando empiricamente, não cientificamente, a maior parte dos casos é porque é uma gengivite causada por placa bacteriana, que é aquela plaquinha branca que gruda no dente porque a pessoa não escova direito o dente, não escova a quantidade de vezes certa. Criança tem também. Criança tem muito, criança tem muito, porque a criança tem mais dificuldade ainda de escovar o dente. Ai, mãe e pai têm que ficar em cima todo dia mesmo. E uma coisa importantíssima para essa família da TV século XXI, é que muitas vezes o papai e a mamãe acham que, ah, é um dentinho de leite, deixa. Errado. É um dentinho de leite, vamos cuidar. Por quê? Porque a dentição de leite, que é a primeira dentição, ela é a base não só da segunda dentição, que é a permanente, que é para sempre, como também é a base do crescimento da face, do crescimento do queixo, do crescimento da maxila, às vezes do posicionamento, enfim, do jeito que a criança vai ficar mais bonita, mais feia, de um jeito diferente ou não. Então, isso começa e pode ser afetado pela dentição de leite quando ela é extraída precocemente, quando ela é maltratada, quando ela tem cárie e tudo mais.